Rádio Clube Americana Vem Rio Branco, lado direito Cobrou o lateral curto, tenta o cruzamento Na área, o toque de cabeça Pro gol! Carlos Yuri Gol! Gol! É do TIG! Gol do Rio Branco! Carlos Yuri Camisa número 7 No cruzamento do lado direito Do Williams Bahia Na pequena área Testou o Carlos Yuri no meio dos dois zagueiros No canto esquerdo de Thiago Que foi a rede Marca de 44 minutos E meio deste primeiro tempo Tá aberto o placar e amparo o Carlos Carlos! Carlos Yuri vai à rede agora Amparo zero Rio Branco Detalhe do gol do Casardito Mesmo com o a menos O Rio Branco consegue O gol que abre o placar Em amparo Jogada pelo lado direito Depois da cobrança de lateral O Williams Bahia Tabelou com o Vitinho A bola voltou pro lateral direito O Williams Bahia Fez o cruzamento em direção à área Carlos Yuri Que não é tão alto Conseguiu subir mais do que todos os marcadores Cabeceou Testou pro fundo da rede Sem chances pro goleiro Thiago Anderotti Agora o Rio Branco Abre o placar Fora de casa Com o a menos Aos 43 da primeira etapa Carlos Yuri 1x0 Rio Branco Graças a Deus A gente nunca dispostou do trabalho Sabemos ainda que tem muito chão pela frente Mas eles são merecedores disso Trabalhado bastante Jogo difícil Com o a menos novamente E cumprido O que a gente conversou Hoje a gente combinou no vestiário Voltaram concentrado E conseguiram segurar a vitória até o final do jogo Boa tarde Marcos Paulo Grippe Gustavo Tomazelli Prazer em conversar contigo O quanto essa primeira vitória Tive o peso dos seus jogadores Que agora Com esses três pontos O time vai pra terceira colocação do grupo Lógico Mais um desafio fora de casa Mas quanto essa vitória Tira de peso de vocês A comissão técnica e os jogadores Então Gustavo Eles estão tranquilos Eles sabiam do que vinham trabalhando Da entrega deles dia a dia Na semana Como eu falei Eles são merecedores desse resultado Desconfiança nunca teve de ninguém A gente sempre estava confiante no trabalho Sabemos que tem muito chão pela frente ainda Mas é importante pra eles conseguirem essa vitória E qual foi o mérito do seu ataque? Hoje um ataque mesmo com a menos Boa parte do jogo Pressionou Teve chance com o Kawari Com o Vitinho Carlos Yuri teve duas E no momento que o time pressionava Conseguiu fazer o gol Foi o mérito do seu ataque hoje Que conseguiu com a menos Pressionar fora de casa e fazer o gol? A gente conseguia vindo fazendo isso Tanto nos outros jogos com a menos A gente conseguiu criar chance Realmente a bola não estava entrando Hoje a felicidade foi que a bola entrou Primeiramente quero agradecer a Deus Por ter trabalhado muito essa semana E pra o grupo também Essa vitória é merecida O grupo total de parabéns Pela dedicação até o final E fomos até o final E ganhamos sempre o resultado Do teu tiro